Antes o hidrômetro da casa onde mora Ana Paula e os três filhos estava assim, com vazamento e tudo quebrado. Agora tem o equipamento novinho e Ana é só felicidade. Quarta-feira eles vieram e resolveu tudo. Trocou um hidrômetro novinho? Colocou. Aquele estava todo cheio de vazamento, todo arrebentado? Estava, agora está novinho. Agora ele não fica rodando mais ali não, né? Não, agora está beleza. Conhecemos Ana Paula por conta de um problemão que ela teve em relação ao valor da conta de água. Acostumada a pagar de R$ 25 a R$ 30 por mês pelo consumo, Ana recebeu em casa um talão no valor de R$ 1.065. Sem condições para pagar esse valor absurdo, viu o fornecimento ser cortado. O programa Linha Dura foi chamado para ajudar e de posse das informações, o caso foi passado ao Procon, que cumpriu seu papel acionando o DMAI. O Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia, por sua vez, entendeu e constatou que havia um erro de leitura. No mesmo dia que foi reportagem, já me ligaram, lá do Procon, já tentaram resolver tudo, pegaram os dados que tinham que pegar, foi rapidinho. A pessoa não pode ficar parada, tem que procurar os direitos. E quanto àquela conta de R$ 1.065 que chegou anteriormente? É, veio R$ 22,90. Concertaram também esse valor? Foi erro de leitura, porque eles falaram que estava velho o relógio, agora trocou o relógio e arrumou tudo.